Música A Universidade Federal do Ceará é uma das mais procuradas no Brasil por aqueles que desejam ter acesso ao ensino superior de qualidade. Isso se deve ao histórico de mais de 60 anos de conquistas em ensino, pesquisa e extensão. Música Em 16 de dezembro de 1954, eram apenas 5 faculdades na capital. Hoje, são 128 cursos de graduação, beneficiando mais de 30 mil alunos nos campos de Fortaleza, Quixadá, Sobral, Russas, Crateus e Tapajé e através do Instituto UFC Virtual. Na UFC, temos o maior número de mestres e doutores do Ceará. São mais de 6 mil estudantes em 80 cursos de mestrado e 51 cursos de doutorado. Nossas pesquisas abrangem aspectos da vida social, econômica e política, com amplo espaço para o estudo das tecnologias. A UFC é reconhecida como a instituição que mais cresce em inovação tecnológica no Brasil. Música Também estamos presentes no cotidiano do povo cearense, com mais de mil projetos de extensão que beneficiam quase 1 milhão e meio de pessoas por ano em vários municípios do estado. O nosso compromisso é social. Exemplos disso são a Maternidade Escola Assis-Chateaubriand e o Hospital Universitário Walter Cantidio. Além de procedimentos médicos gratuitos, é no hospital que encontramos um dos principais centros de referência de transplante de fígado do Brasil. Música Os investimentos no esporte e na cultura também fazem da UFC uma das melhores universidades do país. A Rádio Universitária FM, as redes sociais, como o perfil UFC Informa no Instagram, o canal UFC TV no YouTube e os canais no Telegram, a agência e o portal da UFC transmitem a essência do nosso lema, o universal pelo regional. Juntos, eles promovem a comunicação entre a UFC e a comunidade. Música As Casas de Cultura Estrangeira formam o maior projeto de extensão no ensino de línguas na Universidade Brasileira. Elas fazem parte da nossa política de internacionalização e intercâmbios culturais, que fortalecem programas da graduação e da pós-graduação. Música São essas e muitas outras características que fazem da UFC uma das instituições mais procuradas por estudantes de todo o país. Somos uma universidade inclusiva, moderna e a cada dia mais completa. Música Somos espaço para todos. Casa, trabalho, lazer, escola. E crescemos com cada pessoa que passa por nossos espaços. Música 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 Música